Olá, muito bom dia. Agora são oito horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos ver como está o domingo de eleições municipais pelo país afora. Nós começamos suas informações de São Paulo, onde está ao vivo o repórter Tiago Schoia. Bom dia, Tiago. Oi, Chico. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. A gente fala aqui do maior local de votação da zona leste da capital paulista, a Universidade São Judas. Por aqui são 34 sessões eleitorais e devem passar por aqui 12.626 eleitores até às 5 horas da tarde. Os portões vão abrir daqui a pouquinho, daqui a um minuto. Você vê que já tem uma fila enorme aqui de pessoas, de eleitores, que estão esperando desde às 6 da manhã para votar. Os primeiros chegaram às 6 horas da manhã, já tem umas 100 pessoas na fila só aguardando o momento exato da abertura dos portões, que vai ser daqui a pouquinho. Daqui a alguns segundos, esse portão aqui, né, que fica aqui atrás de mim, é o principal. As pessoas vão entrar e aí elas vão seguir de acordo com as sessões aqui. Lembrando então que a votação começa agora, às 8 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Agora a gente vai ver como está um outro local de votação que fica na região central aqui da capital paulista, com o repórter André Azeredo. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Nós falamos do Colégio Mackenzie, na região central. Diferente de você, eu estou dentro do colégio. Já tem pessoas na fila do lado de fora. Em instantes, os portões acabaram de abrir. Acabou de abrir o portão. O pessoal já está chegando para votar, Tiago e Chico. São 18 mil eleitores que devem passar por aqui. São três prédios de votação. Terceiro maior local de votação da cidade de São Paulo. 18 mil eleitores, aproximadamente, um pouco mais do que isso, até às 5 da tarde. As urnas já estão todas posicionadas. Pontos de justificativa. E aqui também tem uma sessão especial para cadeirantes que podem votar no Colégio Mackenzie. Voltamos com você, Tiago, Chico. Obrigado, André. Obrigado, André. Falando de São Paulo. E agora nós vamos a Pernambuco. Vamos ao Recife ver as movimentações dos eleitores por lá com a Bianca Carvalho ao vivo. Bom dia, Bianca. Oi, Chico. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O pessoal aqui está ansioso para votar, viu? Chegaram cedo essas pessoas aqui. Os portões estão sendo abertos agora. Agora, veja a confusão que está para entrar. Todo mundo chegou aqui, ó. Pronto. Momento exato da abertura dos portões. E muita gente entrando. A primeira pessoa, Chico, chegou aqui às 5 e meia da manhã. Diz que veio de Campina Grande, lá na Paraíba, só para votar. Não queria justificar, não. Queria entrar. Olha aqui, ó. Pessoal entrando. Recife tem 1 milhão e 100 mil eleitores. Aqui eles são identificados pelas digitais. A eleição aqui é por biometria. Em Pernambuco, são 6 milhões e 500 mil eleitores. Nesse colégio de onde eu falo ao vivo agora, Chico, aqui votam quase 10 mil pessoas. É o maior local de votação do Recife. Só aqui, 27 sessões eleitorais, 10 mil pessoas votando. A gente entrando junto com elas porque os portões acabaram de ser abertos. Então, todo esse pessoal está chegando para votar nessa escola que fica na zona sul do Recife. Chico? Pois é, Bianca. A cerca de uma hora eu passei, eu mesmo passei aqui por uma área de votação, um local de votação no Rio de Janeiro. E já havia fila, fila desde as 7 da manhã. As pessoas querendo votar. É uma festa democrática. Vamos então falar aqui no Rio de Janeiro com o repórter Paulo Mário Martins. Ele está na Zona Oeste. É o maior local de votação do Rio. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Aqui no estado do Rio de Janeiro, 12 milhões e 400 mil eleitores vão às urnas hoje em 5 mil locais de votação. A gente fala ao vivo aqui do Instituto de Educação Sara Kubitschek, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Esse é o local de maior movimentação em todo o município do Rio de Janeiro e o segundo maior local de votação do estado. Agora, os portões acabaram de ser abertos, você vê aqui muita gente já chegando e durante todo o dia, 12 mil eleitores vão passar por esse colégio para votar em 36 sessões eleitorais. Por enquanto, o pessoal chegando, se informando sobre os locais de votação, verificando sessões que mudaram de lugar, mas por enquanto tudo num clima de absoluta tranquilidade. Há um reforço no esquema de segurança aqui no Rio, uma ação integrada entre a Polícia Militar, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e também parte do efetivo da Força Nacional, que veio fazer a segurança na Olimpíada, que também ficou por aqui para garantir a segurança nas eleições. Agora, apesar disso, a gente encontra alguns vestígios de crimes eleitorais, viu? Logo do lado de fora, ali do colégio, muitos santinhos espalhados pelo chão, propaganda em dia de eleição é crime, Chico. Ok, obrigado, Paulo Mário. Você que está em casa e ainda não viu como é que está o tempo lá fora, vamos ver o tempo nesse domingo de eleições. Vamos ao vivo com Isabela Camargo. Qual é a previsão para hoje, Isabela? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você. Ótimo domingo para todos que nos acompanham. Olha, para cada região, uma situação, então vou começar falando de onde o tempo fica firme o dia todo, sem surpresas. Aqui da região central de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, norte do Paraná, região central de Santa Catarina, até o centro-leste do Rio Grande do Sul. Tempo firme também no noroeste do Pará com Amapá, nas cidades que ficam na faixa leste do Pará, centro-norte, Tocantins, interior da Bahia, até o Rio Grande do Norte. Agora, o seguinte, onde está verde, tem previsão de pancadas de chuva, sim. Mas, em detalhes, eu te conto que a previsão para chuva a qualquer hora é aqui na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Região amazônica também, com pancadas de chuva e temporais, tá? Ao longo aí de todo o dia. Agora, chuva mais tarde, depois do almoço, está prevista aqui para a divisa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e também Triângulo Mineiro. Conforme a atmosfera vai esquentando, aí sim vem aquelas pancadonas de chuva. Essa aqui que você vê até o litoral aqui do Rio Grande do Norte é a chuva passageira. Tanto que você vê que a chuva, nos maiores volumes, ficam concentrados aqui no oeste do Amazonas, Acre, sul do Pará, em pontos isolados aqui de Minas, Tocantins e Goiás. Sobre as temperaturas, a gente já tem uma visão agora desse momento, já está bem quente na região norte, nordeste e centro-oeste. O pessoal do sudeste está acordando com uma temperatura mais amena e frio para valer aqui entre o Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. Em detalhe, separei algumas capitais para você. São Paulo, atenção, tem chance de garoa agora cedo. Já no Rio de Janeiro, essa chance de garoa é só para o fim do dia. Em Minas Gerais tem previsão de pancadas de chuva, Porto Alegre não chove, tempo firme. Mais uma rodada para a gente encerrar, a gente vê que em Salvador, Belém, Manaus e Cuiabá tem previsão de pancadas de chuva, mas essas temperaturas já ficam bem mais quentes. Chico? O que? Obrigado, Isabela. Agora nós vamos para Belo Horizonte ao vivo. Cristiane Leite, bom dia. Bom dia, Chico. Nós falamos de uma das maiores sessões eleitorais de Belo Horizonte. 8.575 pessoas votam aqui. O pessoal já está chegando para votar, mas por enquanto o movimento ainda é tranquilo. Em Minas, além dos 853 prefeitos e vices, serão eleitos 8.481 vereadores, 43 a mais que nas eleições municipais de 2012. O Tribunal Regional Eleitoral alerta para as regras. No dia da votação, as pessoas podem usar bonés, camisetas, adesivos, desde que essa manifestação seja silenciosa. A aglomeração de pessoas com bandeirinhas e também com bótons caracteriza crime eleitoral punido aí com multa de 5 mil a 15 mil reais e detenção de seis meses a um ano. E durante a madrugada, duas pessoas foram presas em Nova Lima, cidade aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas estavam jogando santinhos pela janela dos carros na rua. Chico? É, isso não pode, né, Cristiane? Já vimos São Paulo, Recife, Rio, Belo Horizonte. Agora vamos ao Pará. O Pará é um dos estados que teve segurança reforçada. Vamos então a Belém falar com o Fabiano Vilela. Bom dia, Fabiano. Oi, Chico. Bom dia a todos. A segurança é realmente uma grande preocupação aqui no Pará. 70 municípios receberam tropas federais. São 2 mil homens do Exército em ação. Aqui em Belém, muita gente já começou a chegar até esse local de votação, que é uma escola na região central, que deve receber mais de 10 mil eleitores ao longo do dia. Apesar do grande movimento, a votação, por enquanto, segue de forma tranquila por aqui. O Pará tem 5 milhões e meio de eleitores. Belém é o maior colégio eleitoral, com 1 milhão e 43 mil pessoas aptas a votar em 300 locais de votação. Aqui na capital, Chico, 10 candidatos disputam a preferência do eleitor aqui em Belém. Pois é, Fabiano falando de Belém, uma das capitais que tiveram segurança reforçada. E agora vamos à Brasília. A Brasília não tem votação, só que a Flávia Alvaranga está acompanhando o andamento das eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Bom dia, Flávia. Bom dia, Chico. A votação, então, começou já em todas as cidades, que não tem diferença de horário em relação à Brasília. Ao todo, são mais de 144 milhões de eleitores. E nessas eleições municipais, 27% dos eleitores vão fazer a identificação por meio da digital. O Tribunal Superior Eleitoral estima que o tempo médio de votação, contando com a identificação e também na hora da urna eletrônica na cabine, vai variar de 40 segundos a até 1 minuto. É obrigatório levar um documento oficial, com foto. Pode ser a carteira de motorista, a carteira de identidade ou até mesmo o passaporte. O título de eleitor não é obrigatório não, mas é bom levar para saber a zona e a sessão eleitoral. E o eleitor também pode levar uma colinha com os números dos seus candidatos. Quem estiver fora da cidade onde vota, tem que justificar o voto. É só preencher o formulário e entregar em um local de votação. Chico. Obrigado, Flávia. E aqui, durante todo o dia, você terá informações sobre esse domingo eleitoral. Rede Globo nas eleições 2016. E aqui, durante todo o dia, você terá informações sobre esse domingo eleitoral.